A Yala continuou a troçar observando a irmã. Roca está a fazer de despo, mas é sempre assim. Não, estás enganado, é sempre gentil e afetuoso comigo e com o pequeno. Talvez seja como for, é melhor não o contrariar à Yala. Peço-te. Bem, como queiras, vou à caça sozinho, julgo que voltarei à tarde. O Xali, a esposa de Roca, a suspirar, dirigiu-se para a sala dos tiares. Como todas as mulheres, tinha pouco tempo livre e as horas do dia nem sequer lhe eram suficientes para dar conta de todas as incumbências. Cozinhar, bordar, tecer. A Yala nasceu logo de casa. O menino já não chorava, rezava sobre um dos nis, repetindo maquinalmente os hinos que o pai lhe havia ensinado, desde a mais tenra infância. Ouviu então entrar o tio e correu ao encontro dele. Vamos à caça? Sim, vamos, mas não faças barulho. Onde está o teu pai? Disse as orações e foi para a oficina, espera. Também estou a acabar de dizer o hino a vir a coxa. Deixa lá, vamos embora. O desejo de ir à caça venceu em neixas. O pensamento de acabar a oração, embora o pai lhe tivesse pedido o que dissesse com fervor, invocando com o coração quem deselava a salvação. Vamos, vamos! Roca procurava não pensar. Embrilhando-se no trabalho, o belo colar destinado ao templo estava ainda por acabar. Roca amava o trabalho. Entregando-se a fundo da obra, começada, esqueceu o decorrer do tempo e teve um sobressalto de surpresa quando a esposa Oxali entrou na oficina. Que é? Prefiro dizer-te eu, a Eala sempre levou o menino à caça, apesar da tua proibição. E Roca não conseguiu pronunciar a frase que lhe chegava aos lábios. Sentiu um aperto no coração e calou-se, tremendo, sem saber o porquê. Hoje quero acertar o amor, quero viajar em tua piel, quero perder os sentidos e extraviar-me do fracê. Quero comerme a tua boca, mientras descojo a tua roupa, e lentamente e sem prisa poder hacerte o amor. Quando minas mãos recorran o suave de tua piel, o cariças atrevidas, hacerte estremecer. E dibujar em meus labios, debaixo de tu cuello, e seguiré descendendo, até morir de placer. Até morir de placer. Hoje quero acertar o amor, soñando que no termine, que no camine el reloj, até morir de placer. Hoje quero acertar o amor, perder o novo na nada, bañados em sua dor. E somos revelación. Quando minas mãos recorran o suave de tua piel, o cariças atrevidas, hacerte estremecer. E dibujar em meus labios, debaixo de tu cuello, e seguiré descendendo, até morir de placer. Até morir de placer. Hoje quero acertar o amor, soñando que no termine, que no camine el reloj, até morir de placer. Hoje quero acertar o amor, perder o novo na nada, bañados em sua dor. Hoje quero acertar o amor, soñando que no camine el reloj, até morir de placer. Dorme-lhe molhar subitamente a fronte. Que tens, sentes-te mal? Não deves preocuparte por causa de nanchas, o nosso filho, Ayala terá cuidado com ele. Dócil como uma criança, verdadeiramente fatigado. A roca seguiu a mulher até ao quarto e bebeu lentamente um gole de chicha, depois estendeu-se na esteira. Dorme. Dorme. Acorde quando Ayala e nanchas voltarem. Dorme. Quando finalmente adormeceu, os pesadelos atormentaram-lhe. Acordou a gritar e notou que o grito dele respondia outro. Oxalí, Oxalí. Foi ter com ela a correr, tropeçando-nos de graus, agarrando-se aos cortinados. Encontrou-a no átrio, prostrada por terra, a chorar com os braços convulsamente apertados em redor de nanchas que parecia morto. Ayala, do dívidos, estava imóvel junto à porta. Fitou o roca e falou-lhe estremecendo de medo. Perdoa-me. O teu pressentimento tinha razão de ser. Não cuidei bem dele. Perdoa-me. Estava a apontar para um tocano e nanchas vinha atrás de mim. Ouvi-o gritar. Voltei-me tarde demais. Tinha caído num barranco. Lancei-me pelo precipício. Cheguei junto a ele. Parecia ileso, mas, quando abriu os olhos, gritou que não via nada. Não compreendo. Não sei, roca. Diz-me qualquer coisa. Roca parecia uma estátua insensível. Fitava Ayala, mas não o via. Como um boneco detivera-se junto do Oxali e ajoelhara-se para lhe tirar dos braços convulso o menino imóvel. Nanchas estava vivo. Respirava. Tinha os grandes olhos negros muito abertos e pelas faces pálidas correiam em lágrimas contínuas. Nanchas, pequenino, diz-me. Estás a ver? Diz. Sou o teu pai. Pai, murmurava apenas com voz dolente de um passarinho em plume caído ninho. Pai, eu não te vejo. Sinta as tuas mãos na cara, a tua respiração na testa. Mas não te vejo. Com um baixo picolíssimo. Paligari. Paligari. De tus labios llenos de ilusão. Paligari. Com um baixo picolíssimo. Paligari. Me has sabido enamorar. Paligari. 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 E frente a tua casa cada noite a ver te iré eu Uma noite azul, cheia de quietude E a luna cheia convidava a falar de amor Anigali, Anigali, Anigali Siempre te querrei, não te esquecerei E frente a tua casa cada noite a ver te iré eu Uma noite azul, cheia de quietude E a luna cheia convidava a falar de amor Con um bairro picolíssimo, Anigali De tus labios cheios de ilusión, Anigali Con um bairro picolíssimo, Anigali Me ha sabido enamorar Me ha sabido enamorar Me ha sabido, me ha sabido enamorar Con um bairro picolíssimo Me ha sabido, é feliz Con um bairro picolíssimo